Olá, tudo bem? Eu sou o Emílio do Coutinho, eu sou escritor, jornalista e pesquisador. Eu sou autor do livro História da Congregação Cristã. Eu estou aqui na fanpage do livro no Facebook. Infelizmente, geralmente quando eu gravo vídeos sobre os livros que eu escrevo, eu mostro o volume, só que esgotaram assim os volumes. Então não tem nenhum agora para mostrar sobre esse da congregação. Aí está aqui a fanpage, mas o objetivo de eu estar aqui também no computador, esse na verdade é o objetivo também. Porque é o seguinte, eventualmente eu faço uma pesquisa no Google para ver sobre o que estão falando de mim. É até também uma questão profissional mesmo, de pesquisador, porque às vezes é citado em algum artigo científico, alguma coisa. Eu vi o quanto isso é importante, quando há muito tempo eu fiz uma pesquisa dessa profundidade, eu vi que eu havia sido citado em um trabalho acadêmico sobre uma poetisa, Helena Colodi, uma poetisa curitibana, paranaense, aqui do Paraná, ela não é curitibana, mas morou aqui no Paraná, numa dissertação, acho que de mestrado, e eu fui citado por conta de uma entrevista que eu fiz, quando eu trabalhei num jornal, eu entrevistei a Helena Colodi, na casa dela, ela morava na Voluntários da Pátria, em 94, isso, acho que em 94 ou 93, eu fui citado. Aí eu vi o quanto é importante a gente dar uma olhada, para acompanhar, né? Aí coloquei no meu currículo lá, a citação, a primeira, comecei a enriquecer o meu currículo, e hoje, assim, eu estou mais engajado em pesquisa e terminando o meu mestrado, enfim. E esse livro da Congregação Cristã, eu escrevi em 98, então foram, assim, mais de 23 anos de pesquisa no Brasil, nos Estados Unidos, e contato com várias outras nações e tal. E, assim, quando eu faço essas pesquisas, eu vejo que, eventualmente, as pessoas que são contra a instituição, Congregação Cristã, elas têm aí canais no YouTube e tal, elas falam muito mal, elas tentam difamar, né? Esse é o objetivo dela, a missão dessas pessoas na Terra é combater a Congregação. Se a Congregação deixar de existir, o canal ali deles some, porque não tem mais o fomento, né? A matéria-prima para essas pessoas, que a missão é essa. De imediato, assim, eu penso em três pessoas, só que, assim, nessa última pesquisa, eu encontrei um rapaz que é novo até, no YouTube, né? Acho que há alguns meses, eu não lembro, porque, sinceramente, ele colocou, assim, sete vídeos, né, falando da Congregação Cristã, quer dizer, inclusive da história. Então, assim, eu pesquisei, eu sou uma autoridade para falar. O legal é que ele colocou ali, nas referências, colocou umas pessoas que distorcem a história, que atacam também, enfim, e está lá o meu nome com o link do livro, desse livro no Mercado Livre. Eu achei interessante, só que ele não... Ele colocou, nem sei se ele leu o meu livro, porque nas falas dele, até onde eu fui, assim, porque tem uma hora, assim, que, vou ser bem sincero, eu vi que estava um blá-blá-blá que eu parei de ver. Os sete vídeos, mas ali eu fui acompanhando até para saber exatamente do que eu deveria falar, assim, aqui. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? Essa pessoa é mais um novo ex-membro da Congregação Cristã que ele está querendo crescer através desse mesmo assunto que é atacar a igreja, distorcer a história, né? E, assim, meio que consegue, porque é uma instituição muito odiada por vários aspectos, assim, né? Ela não se une com as outras igrejas, ela não tem pastor, ela não cobra dízimo, ela não não tem meios de comunicação de massa, ela não se envolve com política, então, isso aí desperta um ódio muito grande nas denominações, porque desde a história mundial é sempre religião e política, sabe? É... um sendo amante do outro, né? Esses dias apareceu no Facebook algo aqui que eu postei há muito tempo falando, assim, que não me surpreendia a religião se envolver tanto com a política, sendo que um rei criou uma religião D. Henrique VIII, salvo engano, né? O sexto, não, o oitavo, quando ele queria casar com Ana Bolena, ele criou uma religião que foi a religião anglicana, pra ele casar com ela, quer dizer, pra mim nada é novidade. É... Então, assim, só que a congregação, ela sempre caminha longe disso, então desperta ódio, né? Mas a minha... o meu trabalho não é a doutrina, é a história. Então, esse rapaz é um rapaz, assim, todo bombado, sabe? Barbudo, tatuagem, assim, né? Ele tem até uma boa aparência, ele... Aí ele fala que ele foi membro da congregação e tal, ele não lê o livro e ele só fala besteira historicamente falando, mas, assim, nada de novo no fronte, porque essas besteiras já vêm sendo ditas, assim, quando eu lancei esse livro que eu vi, como não havia ninguém que tivesse feito o que eu fiz, o que que aconteceu? Despertou ódio nessas pessoas. Também, assim como eles odeiam a instituição, eles começaram a me atacar e alguns dizem que eu sou uma voz oficial da congregação, eles não entendem que é um trabalho material, eu sou escritor, jornalista, pesquisador, se você entrar aqui na internet, no meu face, que eu ajeitei a capa, coloquei os livros que eu publiquei, digita Emil do Coutinho no Google, você vai ver quanta coisa eu tenho produzida, eu continuo produzindo. Então, veja bem, aí eu pensei, pra que não, ou por que não, escrever um livro sobre essa história, que é uma história bem peculiar, é a história, eu faço parte da congregação e realmente foi uma visão de quem é membro de dentro pra fora, sem sombra de dúvida, porém, não é oficial, eu não fui procurar o ministério, a nossa central que está no Brasa em São Paulo, porque eu sei que eles nem iam me receber, eles têm mais coisas, mais importantes espiritualmente falando, pra se preocupar com isso, entendeu? tudo que eu falei de a igreja não se envolver com política, com outras coisas, também valeria a mim, eles iam dizer não, entendeu? Assim como eu também não preciso buscar autorização, a história está aí pra ser contada, que é uma outra vertente que é daí da igreja que me ataca achando que eu estou querendo ganhar dinheiro e tal, mas daí é dentro da igreja ataques que eu também sou. Agora vamos ficar aqui fora da igreja e nesse rapaz que eu encontrei assim, eu achei muito muito assim, tipo assim, mais um que suja e mais assim, eu não comento, eu nem, não fico ali e quem segue, quem comenta, geralmente as pessoas também que são dessa realidade, já foi da igreja, tem mágoa, não entende muitas coisas, não entende inclusive a história, porque também não são pesquisadores e tal e nem querem entender, porque quem quer entender vai ler o meu livro. Então é o seguinte, uma coisa que ele disse, eu vou tentar ser bem pontual aqui, que Luíde Franciscon não fundou a Congregação Cristã, fundou sim a Assembleia de Deus, a Assembleia Cristã. Então, primeiro de tudo, nós temos que pensar numa coisa, lá em Chicago, ele se retira da Assembleia Cristã de Chicago e começa a congregar numa igreja, assim, um povo saiu e foi congregar na, né, ali, não tinha nome de início, mas daí eles nominaram Congregação Cristã de Chicago. Primeiro de tudo, eu não considero um cisma, uma dissensão, uma divisão, que é o que ele também insinua, ou se não é ele, ou os outros dizem que foi uma dissidência, não, não foi porque só em Chicago, ali, né, a igreja se chamava Assembleia Cristã e ele saiu e Congregação Cristã de Chicago, porém, em outros lugares, continuou se chamando outros estados, nos Estados Unidos, Assembleia Cristã e estava unido, porque não era um nome só, era Assembleia Cristã em alguns lugares, Igreja Cristã, né, tanto que nesse, nesse inário antigo deles aqui, eu tenho a versão de 58, ele cita 70 igrejas que estão unidas no que ele chamou de igreja, a partir dessa retirada, saída de Chicago, eles deram nome para essas 70 igrejas de igrejas não organizadas da América do Norte, entre elas, ó, está uma que se chama, que ele cita aqui, Assembleia Cristã de Syracuse, que é uma cidade do interior de Nova Iorque, está aqui, ó, né, eu poderia mostrar, mas enfim, ó, né, aqui ó, bem aqui em cima do meu dedo, Assembleia Cristã de Syracuse, então, não houve um cisma, digamos assim, continuou se chamando Assembleia Cristã, muita dessas igrejas, sob o nome, é Igreja Não Organizada da América do Norte, tá, porque o Francis Kohn tinha um receio, ele demorou para entender que uma organização material não ia atrapalhar a espiritual, ele tinha muito receio, então, continuou, não houve cisma, simplesmente, ali em Chicago, eles se retiraram da Assembleia Cristã de Chicago, mas, ó, em Syracuse, era a Assembleia Cristã e em vários outros lugares, eu poderia pegar no meu livro todas as que tinham esse nome que continuaram, setenta, imagina, setenta igrejas, eram muitas igrejas, porque nós estamos aqui pensando em 1925, estava, assim, no auge do movimento, né, outra coisa que eu quero mostrar na Itália, que está aí, eles distorcem também, é o seguinte, na Itália, o que aconteceu? Em 29, ó, e eles mandaram para o governo italiano esse documento, está vendo aqui, ó, Congregazione Cristiana Breve Sene Sulla Organizzazione della Medestia, é um breve, é breve notas da organização da mesma, aí ele escreve aqui, denominada pentecostal, denominada, porque esse nome pentecostal, denominada, entre parênteses, é um outro nome que o Francisco não gostava, porque ele já entendia que os cristãos não são pentecostais, os cristãos daquele cristianismo primitivo, que é o que a congregação cristã pratica, só que assim, o governo tinha que entender, e muitos membros estavam usando esse nome, porque eles não compreendiam isso, aí esses historiadores que atacam, eles continuam com esse nome, porque eles não entendem bolhufas, o máximo que eles entendem, é um movimento ali, que eles chamam de movimento pentecostal, levou a mensagem pentecostal, só que esse nome pentecostal não é bíblico, não é bíblico, a visita do Espírito Santo aconteceu na festa de Pentecostes, mas não tem esse termo pentecostal, é uma coisa totalmente antibíblica e fora do cristianismo primitivo, então já começa por aí também, então na Itália, a congregação cristiana, ali em Chicago, só em Chicago, mas também no Canadá, tanto na capa do meu livro, eu não vou achar aqui, talvez, deixa eu ver se eu consigo, no Canadá tem uma muito forte, uma grande, ela está aqui nesta foto, eu tenho ela colorida, está vendo aqui essa foto? Ela está na placa, congregazione cristiana, era do Canadá, isso nos anos 70, mas em 60, em alguma coisa, muitas igrejas lá, já tinham esse nome, né, e uma coisa que eu quero salientar aqui, eu quero tentar deixar claro, embora a clareza para esse povo não vai existir, eles não, não tem clareza para eles, então veja bem, mesmo assim, eu não estou me pegando ao nome, eu estou me pegando a um movimento que busca preservar a doutrina cristã, não importa o nome que teve, né, lá, lá no iniciozinho, era uma missão, não tinha um nome de fato, mesmo a Assembleia Cristã, que é cada igreja tinha o seu nome, é interessante, porque assim, durante esse período, Francisco veio para a Argentina e para o Brasil, por ele ter saído de Chicago, Chicago emitiu uma carta dizendo que ele era missionário da Assembleia Cristã de Chicago, entendeu? Mas oficialmente, tanto na Argentina quanto no Brasil, não havia, assim, um nome dizendo oficialmente Assembleia Cristã, os irmãos mais antigos, os membros mais antigos da igreja, eles falam, assim, que eles eram de uma época onde essa obra não tinha nome, para você ter uma ideia, eles usavam umas referências italianas, lá, Radunanza, La Obra de Rio e outros nomes em italiano, mas não havia, assim, ah, eu vou para a congregação cristã, e eu vou para a Assembleia Cristã, não existia. Então, aqueles que insistem que Francisco fundou, sim, a Assembleia Cristã, é ridiculou e não se sustenta historicamente. Tem gente que pega a carta que foi emitida em 1920, mas, poxa, se ele veio de Chicago, Chicago, Assembleia Cristã, é óbvio que no timbre, na logomarca, na carta, vai estar a Assembleia Cristã. Entendeu? Ele não fundou, se uma Assembleia Cristã, ele estava esparramando a palavra, a doutrina que ele cria. Coisa que Chicago, quando não quis seguir, ele se retirou com o povo dele. Até que é interessante, e daí, então, se ele se retirou com o povo dele? E daí? Vamos continuar com a Assembleia Cristã, mas, entendeu? E é interessante que esse povo, eles se agarram em Chicago, que essa obra ainda existe, existe várias obras lá, assim que entre elas foram se dividindo. Sabe? E é uma outra coisa que você vê quando eles ficam pegando muito nos Estados Unidos, você vê, assim, que também não há muito entendimento nessa parte, assim, das dissidências, só que na hora de combater a congregação, eles voltam a se agarrar, essas dissidências, mesmo que elas estejam totalmente, assim, diferentes dos princípios, entendeu? Mas eu vou chegar até aí, eu quero ser mais, assim, tentar manter aqui uma cronologia, né, e não ser tão prolixo. Então, veja bem, tá, então, se na Itália, Chicago, Canadá, melhor dizendo, e tal, era uma congregação cristã, no Brasil, em 36, salvo engano, houve, de fato, a nominação da igreja, recebeu o nome oficialmente, no meu livro ali eu tenho o diário, acho que é 36, Congregação Cristã na época do Brasil, Francisco não assinou, mas não precisava, ele não estava aqui nessa época, assim como lá no Canadá ele não assinou. Então, por hora, vamos pensar assim, estão ligadas, mas não assim, é, tão oficial, mas há, há uma certa tendência à nomenclatura à congregação cristã, mas ainda, você pode dar o nome que você quiser. Estados Unidos também, voltando, tinha igreja cristã e assembleia cristã, continuava, sob uma, 12 artigos de fé para tentar reunir, que, igreja não organizada da América do Norte, nos Estados Unidos. no Brasil, já há congregação cristã para dar esse, essa, tipo assim, que nomes vamos colocar? Poxa, Francisco está em Chicago na congregação cristã, que é a igreja dele, vamos dar esse nome. No Canadá também, houve uma ou outra dessas igrejas lá com nomes diferentes que tinham uma forte ligação com Chicago, então, congregação cristã, assim como na Itália, também uma forte ligação com a congregação cristã do Francisco em Chicago. Entendeu? Então, o que aconteceu depois? Dando mais um salto. Eles fundaram aqui o Brás, que é uma coisa que eles distorcem, dizem que Francisco não gostou, imagina, ele viu o terreno, ele estava aqui, ele falou, não, vamos construir aqui. A única coisa que ele tinha medo, que ele demorou para compreender, é que uma organização material não vai atrapalhar a espiritual, ele demorou um pouco para entender. E na Itália realmente aconteceu algo que talvez não precisasse acontecer, porque assim, por ele segurar muito uma organização ali, materialmente falando, ele, ele, as pessoas, as igrejas lá se precipitaram e aceitaram uma certa ligação que também não é oficial, hoje assim, é tudo relativo, porque é um mais negócio e política e política e burocracia do que qualquer outra coisa da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Ela reconheceu para evitar a perseguição do governo fascista, do Mussolini, ela reconheceu a congregação cristã lá e eles passaram a se chamar Assembleia de Deus na Itália. O Francisco falou que não, que eles não deveriam fazer, mas alguns continuaram com ele e tem a congregação cristã na Itália desde essa época. Tem outras obras que não, que também não ficaram com ele nem com a Assembleia cristã, com a Assembleia de Deus melhor dizendo e continuam lá com o nome pentecostal, a congregação cristã pentecostal, alguma coisa assim. Entendeu? Estou sendo bem sucinto. Voltando lá nos primórdios, esse moço aqui que acha que sabe as coisas, diz que Francisco fundou a presbiteriana italiana de Chicago, que ele saiu de lá e daí começou a missão, porque lá era o batismo por aspersão. Só que ali, eles também não entendem que nessa presbiteriana italiana ali era, sabe, era muita coisa rolando. Tinha valdenses ali, tinha gente do ramo católico e a presbiteriana ela doou o terreno por isso que eles foram obrigados a colocar na placa assim, tipo assim, obrigado não é uma homenagem, mas não era assim uma coisa muito presbiteriana, sabe? Então não é que ele saiu da presbiteriana, como muitos falam, que quando eu posto coisa aqui na fanpage ou tal, eles entram, é, ele fundou a presbiteriana, ele fundou, sabe assim, tem uns malucos assim que eles vivem ali, sabe assim, que tem hora que eu vejo assim, meu Deus do céu, devia procurar uma ajuda psicológica, esse povo. Mas enfim, não é que ele foi fundando esse monte de igreja que tem um maluco que fica postando isso aqui, não é. Ele estava buscando, manter essa linha que não se corrompe e ele, toda vez que ele via que estava muito corrompido, que já não estavam mais nesse pensamento, ele se retirava, né? Aí ali em Chicago, o que aconteceu? Ele faleceu em 64, e não havia-se uma união. Quando o Brasil, no final da década de 70, quis já unir para evitar esse tipo de coisa, Francisco já não estava mais aqui. Eles foram visitar essas igrejas pelo país afora e só aceitou-se unir uma de Alhambra, na Califórnia, Buffalo e mais recentemente depois, essa eu visitei lá, conheci, falei com eles que é de Corona. Depois também uma no Canadá aceitou em St. Catherine, no Canadá. Na Argentina, foi da Vila Lynch e na Argentina continua a Assembleia Cristã, que daí é a grande índice. Também assim, várias, divisões. Mas a maior, assim, que parece, só parece com a congregação, é a Assembleia Cristã. Por que eu digo só parece? Eles dizem assim, não, ele veio aqui e fundou a Assembleia Cristã. Essa que é a doutrina dele e tal. Daí você vai observar mais cuidadosamente a ordem, como que é o procedimento, você vê que está bem fora. Parece, mas não é. Então, assim, esses que, voltando, que dizem que ele saiu da presbiteriana, não é isso. Que ele fundou a Assembleia Cristã, não é isso. Que ele não fundou a Assembleia, a Congregação Cristã no Brasil, não é verdade que ele não tinha comunhão com o Brasil. É mentira, porque tem cartas, até ele morrer, ele mandou cartas. Ele tinha um receio que o Brás virasse ali uma, aquelas coisas assim, de idolatria, de templos enormes, assim, onde vira comércio. Ele tem medo, ele tinha medo, realmente ele tinha muito medo. mas, no Brasil, ele viu que um CNPJ, para a administração, não ia interferir na espiritualidade. Aqui ele compreendeu, porque ele viu, desde o início, que a obra no Brasil, ela é uma obra que ela, que ela foi, caminhando muito, com o mesmo espírito que ele tinha, que é buscar preservar, preservar a doutrina primitiva cristã. Então, ele tinha muito amor pela obra no Brasil, assim como em outras nações. Ele diz que essa obra foi minada. Ele se referiu a Argentina, Itália, e mesmo em Portugal. Aconteceu ali algo, em 25, que eu narro no livro, mas não é isso que ele está mencionando, porque ele foi bem no princípio e só tinha algumas pessoas assim. Mas, ao longo de tudo isso, que eu só pontuei, a gente vê gente se infiltrando e atrapalhando, e entrando com sabedoria humana, querendo distorcer, querendo isso, querendo aquilo. Nos Estados Unidos, sempre foi uma luta, que ele tentou, mas não conseguiu. Quando ele se retira ali em 25, e vai para essa igreja não organizada da América do Norte, ela cresce muito, que é a maior. Hoje, até pouco tempo, era a Igreja Cristã da América do Norte, mas agora tem outro nome que eu falo no livro, mas eu não vou lembrar. É enorme. Essa obra tem faculdade, tem esse vídeo. Daí eles fizeram tudo que Francisco não queria, porque, assim, ele não queria que se envolvesse com essas coisas, ter faculdade, ter isso, ter aquilo, ter editura, ter escritores, ter teologia, eles formam teólogos. era isso que ele não queria. E ao longo de todo o percurso que eu narro, você vê o porquê que ele não queria, porque nesses lugares já não está mais assim, sabe, a coisa. Então, assim, quando ele falece em 64, nessa união, um pouco antes, algumas moças vieram para o Brasil, conheceram, como era no Brasil, e saem de Chicago e começam ao que hoje é chamado Congregação Cristã dos Estados Unidos, lá em Chicago, que delas se unem. E a dele se chama Christian Congregation Church. Então, o nome foi preservado e os 12 artigos. Porém, eles não estão na doutrina do Francisco. E é interessante que na Assembleia Cristã, esses que distorcem, quando eles querem dar uma firmeza às suas ideias, eles voltam a essa Christian Congregation Church. E tem aqui um canal de um outro aí, que ele publicou um vídeo dessa igreja lá. Naquele vídeo já mostra tudo. Ele até está lá, assim, que não pode mais comentar. Porque eu fico imaginando aqueles que atacam, que perdem tempo com isso, o quanto perguntaram para ele, ao ponto dele não deixar mais permitido os comentários. Porque você vê ali como são as pessoas, aquele serviço ali que eles estão fazendo, uma apresentação de crianças, você vê assim, que não tem nada a ver com o Brasil, com o Francisco, não tem nada a ver. Aí alguns dizem assim, ah, mas a família dele está lá. Sabe, laço sanguíneo também não traz, não corre na nossa veia o entendimento. Isso aí não tem nada a ver. Tem a ver com outras coisas. Até que, por sinal, a Bíblia diz sobre a revelação. Não tem nada a ver. Não fala que é por laços sanguíneos. o próprio Senhor Jesus disse, quem é a minha mãe e meus irmãos? Aqui é a minha mãe e os meus irmãos, o povo que estava lá ouvindo ele. Já começa por aí. Então, falam que não entende. Entendeu? Então, assim, eu vejo que alguns da congregação ficam perdendo tempo com esse povo. Eu não comento, eu não digo, ah, você sabe, eu não me relaciono com esse povo. Não me relaciono. Eu me relaciono com os meus leitores, aqueles que buscam a verdade histórica. É isso. Só que, assim, eu faço essas pesquisas, assim, de vez em quando para saber pela minha questão profissional, de escritor, pesquisador, como eu falei. A gente tem que saber, entendeu? Quando você vê algo bacana, é legal também. Daí, a gente ter contato. Enfim, muitos têm contato comigo. assim, aqueles, assim, da congregação que são intelectuais e tal. É isso que me importa, entendeu? Agora, ataques ou de dentro ou de fora ou esse pessoal que distorce a história são umas pobres criaturas. E esse moço me surpreendeu, assim, sabe? Aparece, assim, né, falando como se fosse o dono da verdade. É bem interessante isso. Eu estou aprendendo muito isso no mestrado. Eu também aprendi quando você faz uma pesquisa séria. Porque uma banca de mestrado, olha, não é fácil a gente enfrentar. Não é fácil. Aquelas pessoas que estão pesquisando há muito tempo ali, sabe? Eles, eles, assim, se você quiser fazer algo cientificamente, é algo, assim, que você tem que, sabe, estar muito ali. Anos de dedicação. Não é surgir do nada e já começar a achar que vai fazer e acontecer. Fazer e acontecer pode ser no YouTube com aqueles seguidores. Porque tem gente que a missão na Terra é seguir esse tipo de gente. Tem gente que a missão é ser seguidor no YouTube. Não tem outra missão na Terra. Então, por isso, por hoje é só. Caso você queira seguir esse canal por conta desse livro da congregação, tem uma playlist só sobre esse livro. Porque aqui, nesse canal, eu falo de toda a minha produção intelectual, inclusive a minha vida pessoal, com meus filhos. Tenho ali vários playlists, coisas assim que eu me interesso, adaptações de romances pela TV Globo. Tenho ali uma playlist que tem ali algo que eu coleto e reedito e tal. Enfim, mas se você quiser seguir por conta disso, eventualmente, sempre eu posto vídeos também. E quem está aqui na fanpage, que eu vou linkar nesse vídeo com a fanpage aqui, eu convido vocês a seguirem, que eventualmente eu gravo vídeos também sobre a história. Aí seria interessante vocês verem também. Tá bom? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima. Até mais.